Olá pessoal, ligada no canal do Cagataíça E aí, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo Gente, estou aqui hoje para mostrar que a gente vai dar rolezinho de gusão aqui no Japão Eu vou mostrar para vocês como que é o ônibus Para quem tiver curiosidade Faz tempo que eu não ando esse ônibus aqui Porque a última vez que eu andei eu estava grávida do Gabriel Mas faz tempo que eu não ando, nem lembro mais como é Aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Gente, aqui ó Esse é o O nome do ponto que a gente está Kaisei Chugaku Irikuti Aqui, gente, está aqui no Vitileiros, tudo enrolando Eu não sei E esse é o ônibus número 41 Que passa aqui Não é sexta hoje Mas está tudo escrito em japonês Acho que é assim Tem não, amor Tem um banquinho aqui onde o Gabriel está sentado Esse é o ponto Esse é o ponto, gente Assim, normal, né? Normal, um pontinho de ônibus normal Não tem nada diferente Nada de tecnologia Pelo contrário, gente Eu acho que o Brasil está mais avançado Porque tem aqueles letreiros digitais Aqui não, gente Olha, gente, está seguindo hoje Olha, gente Olha, gente Parou o busão aqui, ó É esse ônibus que a gente vai pegar, gente Olha, gente Olha, gente Parou o busão aqui, ó É esse ônibus que a gente vai pegar, gente Tem cartão Tem cartão Ele é automático? Claro, Deus Ah, gente, peguei o ticket aqui Olha, gente Olha, olha os banquinhos aqui Olha, o marzinho Estou lá atrás , está, gente Ah, gente Tá, gente Deixa eu ir a... Tô, vamos lá 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 Aquele botãozinho na janela é de emergência? Gabriel, esse botãozinho na janela é de emergência? É para parar, né? É para parar? Ah, gente, esse botãozinho aqui, em cima da cabeça, é para parar o ônibus, o ponto que quer. E aquilo ali que fica piscando ali é o que aí, Gabriel? Tem que tomar cuidado com o piso. Tem que tomar cuidado com o piso. Tomar cuidado com o piso. Piso? Ah, com a escada, não é? Com a escada. Com a escada. E é isso, gente. Gente, o que vai nela aí é o valor que a gente paga quando descer. E vai rodando. Olha, ele vai rodando conforme a distância. O nosso é o número 9, né, amor? Número 9, 280 por enquanto. A gente começou com 120. Ó, gente, esse é o ticket número 9, ó. Esse é o ticket. Aí, lá no painel, como a gente tá vendo, a gente começa com 120. E depois, o café da gente vai pra 280. Então, eu fico mal, o rapaz, me desculpa, né? Tô dando bem igual aquele da janela, né? E o banco do... Do assento, ele é bem fofinho, né, amor? Bem acolchoadinho. Bem maciozinho, ó, 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 ó. Tem até cortininha, ó, umas cortininha. Aí, tem, ó, claro, que tem umas propagandas aqui. Tem uma vassourinha aqui atrás, ó, pra quem quiser voar de vassoura. Então, é proibido falar no celular, ó, porra? Celular. Falar? É proibido falar no celular, gente, fumar. Claro que não fumar, né? Não, é proibido falar no celular. Eles não falam no trem, no ônibus. É com a educação. Então, gente, não deu pra mim filmar lá quando a gente desceu, porque tinha uma mulher na frente e hoje a gente desceu no ponto errado. Tivemos que descer na peça. Então, gente, aí a gente botou as moedas. Aí, quando a gente desce, lá na frente do motorista, a gente coloca aquele ticket. Aí, vai falar o valor, né? No caso, foi 390 cada um. E deu o total. E bota as moedas lá, o dinheiro. E depois desce. É assim que paga lá. E tem também, gente, que tem um cartão que passa. Se você não tem a quantidade de saída de moedas, tem. Você bota o dinheiro e a gente troca pra você botar exatamente o que tem que ter. Ah, então, a maquininha também. Se você não tem trocado, a maquininha vai lá e troca pra você, entendeu? Isso facilita bastante, gente. É isso. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Faça parte da nossa família. Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Combinado, pessoal? Tô ficando por aqui, ó. A gente vai dar um rolezinho aqui. Até os próximos vídeos. Mata, né? Bye, bye!